Comida. Eu não consegui parar de pensar nisso. Hã? Então, é. Hã? Então eu fui na geladeira e... Abri o congelador. Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. Que que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon? Aquele temperado? Tipo douradinho? O douradinho, é. Esse aí. Hã? Eu peguei e pensei. Hã? Eu sei quem ia dourar isso. Eu! Então eu comi. Hã? Tá brincando. Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E aí eu comi também. Hã?